Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário numa parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgo tan, e continuo aqui nas minhas férias apresentando pra vocês de segunda a sexta-feira todos os episódios do Literário que já foram postados lá em Irmãos.com, porque como você já sabe, a gente vai ter uma união aí dos grandes poderes Ictus Podcast e Irmãos.com a partir do dia 25 de janeiro, quando nós vamos começar a postar um episódio por mês do Literário nos dois feeds, então fica ligado, assina Ictus Podcast e Irmãos.com aí no seu agregador de podcasts pra não perder nenhum programa do lado de lá, nem do lado de cá. Em agosto de 2021, a gente gravou, acho que foi o nosso primeiro livro de terror aqui no Literário, O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. É uma história que está aí dentro da cultura geral há muitos anos, eu quando era criança me lembro de desenhos animados usando o famoso método aí de apresentar o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde como personagens aí nos seus desenhos, mas nós fomos a fonte lendo então do Stevenson, O Médico e o Monstro. Mais uma vez, nós gravamos aqui o nosso quarteto, Paulinho, Adria, Carol e eu. É muito legal esse livro, é quase um conto e vocês vão ver o que é então O Médico e o Monstro. Espero que vocês gostem, espero que vocês se empolguem a ponto de ler de fato, que é um livro bem bacana. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Olá pessoas, podcast irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana que queria fazer direito para ser doutora, mas acabou fazendo farmácia, aí você já sabe. Eu queria ser doutora, isso é verdade, eu queria ser doutora devolgada. Gente, é muito difícil fazer a abertura desse episódio sem dar spoiler. É difícil falar sobre esse livro sem dar spoiler. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol que ela queria que o monstro não se chamasse Mr. Hyde e sim Mr. Havaianes. Eu sou a Carol Simão e eu estou aqui com o TAM, igual quando o Chaves vai assistir aquele filme lá e ele fala que preferia assistir o Pelé, eu preferia ter assistido o musical desse livro, tá bom? E eu vou falar mais pra frente. Ela está se vingando do último episódio, isso sim. Porque quem indicou foi o TAM, hein? Vamos deixar claro aqui. Mas não fui eu que indiquei esse livro não, foi um peixe grande. Aliás, nem sei, foi? Acho que não. Fui eu mesmo. Então, foi um peixe grande. Eu sou o TAM e eu estou aqui com o doutor Henry Jekyll, porque não tinha uma personagem mais parecida com o Paulinho pra representar o Henry Jekyll na minha cabeça, pelo menos. Olha só, gente. Agora eu preciso ver se é a partir da análise da personalidade dele. Ah, tá. Ele pode ser o doutor que foi representado no Lisbeth e o prisioneiro. Que daí eu fico muito feliz. Não, porque as imagens que eu tenho, assim, de situações cinematográficas ou alguma coisa assim, é sempre uma pessoa alta, esguia, bem branca. E o Paulinho acho que ficaria muito bem de cartola e bengala. Pode recontratar pra fazer o filme. Velho prisioneiro, pra vocês não precisarem dar um Google aí, quem fez o doutor foi o Carlos Casagrande. Carlos Casagrande, super ator. Super ator. Então, gente, estamos aqui pra discutir ou pelo menos dar as nossas impressões passionais sobre a leitura do clássico O Médico e o Monstro. É isso aí. Agora eu estou preparada pra vocês perguntarem pra mim se eu gostei ou não gostei do livro. Mas vamos guardar suspense, vamos guardar suspense e a gente vai falar aqui no literário desse mês. Muito bem, gente. Lemos aqui nesse mês. No fim das contas, né, era pra atrasar duas semanas a publicação desse episódio, como eu anunciei no último episódio antes das férias, mas daí numa reprogramação o episódio está entrando na data que deveria ser mesmo, quatro semanas depois do último. E não foi tão difícil ler esse livro em quatro semanas, porque é um livro bem rápido, como o Tan falou no último episódio. Ou é um livro pequeno, ou é um conto estendido, né? Fica no meio o termo aí. É, eu sou mais pra ser um conto, viu, Paulinho? E não só pelo tamanho, mas pela quantidade de personagens, porque tem bem pouco, se a gente for pensar. É uma característica muito clássica, assim, de um conto na literatura. É pouco personagem. Sabe o que eu fiz, Tan? Eu fiz pela primeira vez algo que você já disse que sempre faz, que é anotar o nome dos personagens pra não se perder. Mas, gente, eu não tô... Aí assim foi, ué, mas é isso, é só isso, né? Cinco, seis personagens, aí tem uns coadjuvantes bem, assim, figurantes, mas aí, assim, com poucos personagens foi muito mais fácil desconectar a história e ela passa bem rapidinho mesmo, né? Uma coisa, assim, que eu já dou de impressão inicial. Eu esperava um livro mais assustador, um livro mais de terror, assim. E eu me vi diante de um livro que me lembrou muito os que eu li no ano passado do H.G. Wells, que é um suspense, mas o suspense não aterrorizante, né? É um livro que vai construindo os personagens de forma mais tranquila e não causa esse espanto todo, como eu imagino que deve ser em Frankenstein, por exemplo. Eu também crio a expectativa, por causa da cultura pop toda construída em cima de Frankenstein, o Médico e o Monstro, eu imagino um livro de terror, que não foi o que a gente viu aqui. Não é também, viu, Paulinho? O Frankenstein, ele é muito a questão do monstro se autoavaliando eticamente, porque ele não é um ser e tal, mas não vai muito na linha do susto, não. Então, mas o Tan falou, assim, pra mim, eu não esperei susto nenhum, nem de medo, nem terror, nem nada. Porque o Tan tinha falado até pra gente, no último programa, que esse livro, ele causa um certo incômodo. Eu lembro certinho da sua frase, você falou assim, eu não sei se é porque eu li muito jovem, mas eu lembro que ele me incomodou várias vezes. E por que que causa esse incômodo, assim, sem dar spoiler nem nada mais pra frente? Porque eu acho que a gente meio que se identifica em muitas situações. E, assim, se identifica de um jeito ruim, sabe? Putz, não acredito, sabe? Que às vezes eu fazia umas coisas assim também. Ah, só fazia, né, Adri? Mas esse incômodo, ele só é analisado ou só é percebido no último capítulo, né? Que é o maior capítulo, em que tem toda a explicação de toda a história. Os primeiros capítulos, né? Os dois últimos. As duas cartas, né? É, mas o penúltimo capítulo, ele, na verdade, ele acaba desvendando o mistério, né? Pra, no último capítulo, fazer a análise maior do personagem e a gente cair nesse incômodo. Só que, assim, uma coisa que eu acho que nós quatro passamos, eu não sei se a Carol chegou a comentar isso, mas o Tan comentou, eu e a Adri percebemos isso também. É que a gente sabia muito mais do livro do que a gente gostaria de saber. Ah, sim. A gente leu ele sabendo, na verdade, de uma simples coisa, que é a resolução de todo mistério, né? A gente já leu imaginando em que momento isso ia acontecer. É mais ou menos como assistir o Sexto Sentido sabendo do final do filme, né? Então você assiste o filme com outro olhar. E esse a gente já leu o livro com esse outro olhar sabendo do que se tratava. Eu acho que é muito difícil alguém não saber, hoje em dia, do que se trata o Médico e o Monstro. Ainda assim, a gente tenta preservar vocês, ouvintes, disso. Então se vocês não conhecem nada do Médico e o Monstro, que é quase impossível, a primeira e máxima dica, assim, que eu dou, se você pegar qualquer edição que seja, eu tô falando aqui com base na edição da Penguin e outras também, né? Eu comecei lendo no Kindle. Da Record. Sempre vem um maldito editor, tradutor, erudito, professor, não importa, que estraga tudo escrevendo uma introdução. Então ignore qualquer introdução e vá pro livro, se você não sabe nada. É, porque a introdução já é baseada nesse conhecimento geral que se existe na cultura de o que são o Médico e o Monstro. Ah não, Tã, mas pera. Ai, como é que eu vou falar? Dá medo, eu acho que a gente vai ter que soltar, sabe? Aviso de spoiler já logo na cara. Porque assim, se a pessoa não conhece nada do Médico e o Monstro, ela não tem que fugir só da introdução. Ela tem que fugir da introdução, ela tem que fugir de Lisbeth, o prisioneiro, ela tem que fugir de clube de luta, ela tem que fugir de pica-pau. É, tá muito presente na cultura pop, tem muitos filmes que vão puxar a mesma abordagem, vão fazer isso a partir do mistério desvendado do Médico e o Monstro. Então assim, eu já diria pra você que quer ler o livro e não quer ter spoiler, que pare esse episódio já, porque tá difícil pisar em homens. Eu até entendo que deve ser quase todo mundo que tem, mas uma vez que existe gente que vai assistir Senhor dos Anéis 3 nem sabendo que existe o 1 e o 2, deve ter um ou outro aí que não conhece nada do Médico e o Monstro. Mas não perde em nada também, gente, porque eu adorei ter lido esse livro. Não, perde, Dri. Eu queria muito não ter essa informação, porque seria um grande plot twist. Você não tem plot twist na história. Ah, isso é verdade. Não, isso é verdade. Mas assim, é rico também, entendeu? Sim, é lógico que é um clássico, né? Não à toa. O que eu senti muita falta e conversando com o Tan durante a semana, ele falou, ah, seria muito legal não ter informação nenhuma. Mas pô, até o desenho do Piu Piu e do Frajola tem alusão. Então realmente é impossível. Agora, no meu caso, foi a primeira vez que eu li esse livro. Então eu tinha uma outra imagem, porque eu assisti o musical dessa história. Uau! E é muito diferente. A gente teve uma versão brasileira, alguns anos atrás, e na história tem mais personagens, tem personagens femininas. O doutor Jekyll, ele é noivo de uma moça muito influente e tal. Então assim, o que eu gostei foi que eu sabia a história completa do musical. E aqui no livro, é muito diferente. Tem os mesmos personagens que aparecem aqui no livro, aparecem no musical, mas no musical tem mais. Então quando eu disse que eu preferia ter assistido o musical, é porque foi um pouco mais romantizado. Então tem toda aquela questão também do amor, que o médico ele é noivo, então ele tem que sempre esconder esse segredo da noiva dele, enfim. Então eu achei mais bonito. Agora, vocês falaram que não dá medo. Não sei. Eu sou uma pessoa que eu, como eu posso dizer assim uma palavra, eu sou um pouco medrosa. A Carol visualiza muito a cena. Eu visualizo muito. É isso que eu ia falar. Eu tô junto com você, Carol, nisso. Então, e aí eu peguei esse livro e falei, vou ler ele. Eu tenho insônia, então eu lia nas minhas madrugadas. E eu lembro que eu tava lendo e assim, tava super absorvida ali e tal, né? Prestando atenção em cada detalhe. E o Fernando me chamou na hora. Carol. Gente, eu dei um grito. Coitado. Porque tava muito visual a questão. Quando eles tavam descrevendo aqui o monstro, né? Numa certa parte aqui, falando da estatura dele e tal. Eu morria de medo. Eu não sei porque se foi na época que eu era pequena, passava na TV Cultura uns contos. Não sei se vocês chegaram a assistir. Contos de fadas, lembro. Claro que não. Gente, aquilo não era de Deus, entendeu? Como é que a minha mãe deixava assistir aquilo? Claro que era de Deus. Muito da literatura pra mim veio dali. Gente, e aí, tipo, eu visualizava aqueles personagens mais macabros e tal. Eu sempre tento introduzir aqui. A minha cabeça, ela faz isso acromaticamente. A mão cheia de nodos e peluda. É, e peluda. Nossa, eu tive medo sim. Mas vocês acham que o monstro era monstro mesmo, como a gente sempre vê retratado nos filmes e tal? Aquela coisa meio lobisomem, sei lá? Ou era simplesmente um cara esquisito? Como o livro descreve ele, como as pessoas descrevem ele, é que dava uma sensação estranha estar perto dele, eu não sabia exatamente porquê. Mas assim, ele aparentemente não era alguém tão deformado a ponto de causar uma repulsa automática. Talvez a presença dele é que gerava mais esse incômodo, né? A impressão que eu tenho é que ele era quase um deficiente, mas não tanto a ponto de ser chamado de deficiente. Mas é interessante esse espaço que o Stevenson, o autor aqui, ele deixa, porque ele descreve, como a Carol falou, é alta estatura, é meio corcunda, mas não é exatamente corcunda, os nódulos do dedo dele é meio estranho. Mas ele não dá muitas características, e não só ele não dá, como todos os personagens que tentam explicar as características pra um terceiro, não conseguem, né? Não conseguem. Só que cara, esse cara é estranho, assim, eu não sei explicar, mas ele é estranho. Eu me sinto mal perto dele, é isso. Gente, mas em algumas partes dá, assim, dá essa aflição, sim. Eu lembro que teve um capítulo, quando eles entram na casa do Dr. Jekyll, que o mordomo lá foi chamar o advogado, e aí eles entram na casa. Nossa, aquilo é muito assustador, assim, é muito... A descrição do lugar, né? Nossa, a descrição é maravilhosa. Quando eles entram na casa do Jekyll ou na casa do Hyde? Não, na casa do Jekyll. E que ele fala, esse que tá aqui não é o meu patrão, é... Nossa, é muito da hora. E ele sobe correndo pela escada. Então, foi nessa hora que eu tava lendo e o Fernando me chamou. Mas tem que lembrar, né? É mais um livro de um autor vitoriano, né? Da época vitoriana, lá no fim do século XIX, 1880 e alguma coisa. É engraçado, sempre que cita data no livro, eles sempre põem umas reticências na frente no 1800, né? E isso já tinha acontecido em outro livro também, qual que era? Não lembro. Acho que foi Memórias Póstumas, não foi? É, pode ser Memórias Póstumas. Acho que é pra não datar tanto, né? É, 1800 e tralala, né? E, assim, tem que entender o contexto, claro, a gente tem que se colocar nessa época, né? O que era uma história de suspense nessa época. Eu fico imaginando o quanto foi surpreendente pros leitores dessa época terem esse plot twist no final. Quantos já se esperavam? Quantos já diziam, ah, eu já sabia o tempo todo, né? Como a gente. Né? Ou quantos realmente se surpreenderam de falar, ah, é isso então, né? Que da hora, que da hora. Foi isso que aconteceu. Mas é um autor que escreveu nessa época, na mesma época do H.G. Wells, inclusive, né? Então, eu vi muitas referências, talvez porque eu não conheça tantas referências nessa área, mas eu vi muita referência de H.G. Wells, um no outro, talvez aí, nessa maneira de escrever. Mas a gente precisa entender o suspense pra aquela época, ou um livro de suspense e terror escrito pros dias de hoje, com toda a mídia que a gente tem, né? Na época não existia cinema ainda, né? O cinema tava sendo inventado. Então, a gente tem que pesar o quanto assustador é pra época e o quanto assustador é pra hoje. A não ser pra Adri e pra Carol, que resolvem ler de madrugada. E é tão legal porque, assim, quando eu tava lendo, eu já sabia que ele era o mesmo escritor da Ilha do Tesouro. Eu achava, inclusive, que a Ilha do Tesouro fosse depois do Médico e o Monstro. Aí, depois que eu percebi que, na verdade, não. Quem veio primeiro foi a Ilha do Tesouro, depois que veio aí o Médico e o Monstro. E aí, quando eu tava lendo o livro, eu falei, cara, esse livro foi escrito em 1800 e pouco. 1800 e muito, né? E assim, eu identifiquei várias coisas da cultura dentro desse livro. Mas aí, eu falava, cara, mas esse livro não é cópia. Ele é o original. Ele é o original, né? É onde aconteceu tudo. É onde... E eu fiquei tão, assim, extasiada. Falei, cara, que da hora isso, sabe? Porque hoje tem um monte de filme. A gente ia na fonte, né? É, então. É. E você conhecer de onde surgiu tudo isso, né? É, muito legal. Todas essas referências. Isso foi muito legal. É, sim. Eu acho que o autor, ele foi extremamente inteligente. Principalmente pensando que ele queria pegar o público, né? De surpresa. Eu até achei muito engraçado. Tem uma parte aqui que, pra quem não sabe, houve um crime e estão suspeitando aqui do Hyde. Que ele tenha cometido esse crime. E ele é muito amigo do Jekyll, né? Que é o médico. Muito amigo, mais ou menos, né? É, eles estão juntos. Eu acho muito legal a intuição do advogado, né? A suspeita dele. Então, e aí com a cabeça do advogado, quando o advogado recebe uma carta, que teoricamente foi escrita por... pelo... Para, 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 Carol! Eu acho que agora chegou o momento do nosso alerta de spoiler. Se você não quer ouvir, a gente vai continuar a partir desse momento, falando já com a informação do final do livro, pra gente poder discutir e parar de pisar em ovos daqui em diante. Tá bom? Então, ó, dei aí cinco segundos pra você desligar e ler o livro. Ficou, já sabe, né? Spoiler na cara. Jekyll and Hyde são a mesma pessoa. E assim... Como já dizia o querido Zé Bruno, do Resgate. É, que eu evitei de colocar a música na abertura, porque ela já é um spoiler, né? Que fala de uma pessoa com dupla personalidade. É uma fita dupla fácil. É, exatamente. É muito, gente. Pô, não tem uma música dos Beatles, do Jekyll e Hyde? Tem. Eu acho que tem, cara. É, se tiver vai tocar agora aqui pra vocês, ó. Eu não sou tão especialista em Beatles, apesar de gostar bastante. Bom, aqui uma nota do editor. Tô aqui. E a gente pesquisou e eu fiquei impressionado com o conhecimento Beatlemaníaco do Tan, que ele realmente identificou a música. Não é exatamente dos Beatles, é do John Lennon já na sua carreira solo. Mas realmente existe a música Mr. Hyde's Gone, de 1980. E essa música nunca foi gravada em estúdio, somente a demo, piano e voz. E é provavelmente uma música que ele fez pro filho dele, pequenininho, dizendo pra ele não ter medo, porque o Mr. Hyde já se foi, né? Tipo, o bicho papão já foi embora. E tá disponível no YouTube, por isso a gente toca um trechinho pra vocês aqui. Don't be afraid It's just the wind at night Don't be afraid This house is very strange In the morning We'll be gone, don't be afraid We'll watch the dawn till the sun comes on Drinking coffee from our favorite cup Girl, you've been good to me So don't be afraid Tonight Don't be afraid E aí com a cabeça do advogado, quando o advogado recebe uma carta Que teoricamente foi escrita pelo Hyde, pelo monstro E aí ele fala assim Ô meu Deus, o meu amigo tá encobertando o assassino É, é, porque a caligrafia é parecida, só é inclinada pro outro lado, né? Exato, exato Gente, mas sabe uma coisa tão legal? Porque assim, eu sei que a gente perdeu esse plot twist, né? De saber que o Jack and Hyde era a mesma pessoa Eu comecei a ler o livro e falei Ah não, lembrei da Lisbeth e o prisioneiro, lembrei de tudo E eu falei, é, realmente ele só é a mesma pessoa Mas aí, é engraçado que no capítulo 1, no primeiro capítulo Quando acontece, né? Aquele episódio do Hyde com a menina e tal E aí o advogado viu Essa é a agressão da criança, né? Da agressão da criança na porta, chamar a porta Pisoteia uma criança e faz com requintes de crueldade, né? Requintes de crueldade, sim Aí os advogados se reúnem e falam assim Ah, o que a gente vai fazer e tal? Aí a família se junta E é engraçado que a mulherada está querendo linchar ele Os homens conseguem afastar as mulheres do linchamento, né? E falam, o que a gente faz? Não, então a gente estipulou uma quantia No valor de 100 libras Porque tudo é passado lá em Londres E aí o Hyde fala Ah, ok, então eu vou pegar os 100 libras Pra dar pra família E aí ele tá num ponto Na porta Ele faz a volta na quadra E entra na outra porta E sai com um cheque lá dentro E aí eu fiquei Oi gente, mas espera, calma Aí lá pra frente no livro O advogado fala Que depois que eles perceberam Que a entrada de um Dá pro fundo da porta da casa do outro Sim Eu falei, ah, meu cu E esse cheque estava em nome No início não diz isso Mas depois a gente conclui Estava em nome do Dr. Jekyll E quem estava entregando o cheque Era o Hyde Era o Hyde Então isso começou a levantar a suspeita Não, peraí Por que o Jekyll Tá pagando pelos crimes desse maluco? O que que tem aí? Depois ele vê que O testamento do Jekyll Estava colocando Pra qualquer coisa Que acontecesse com ele Todos os seus bens Fossem passados para o Hyde E essa suspeita Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Só que assim Eu me coloquei no lugar De uma pessoa que não sabia Da informação Então às vezes você quer acreditar Com essa mesma pessoa E às vezes você vê O autor fazendo você olhar Pro outro lado, né? E dispersando você Como no caso Que a Carol disse Da caligrafia, né? Que ele escreveu A mesma letra Só que inclinada Pro outro lado E o advogado Pensando que o Jekyll Estava encobertando O amigo Hyde Só que não sabiam Qual era o motivo Eu achei bem verossímil Viu, ó A ideia de Ó, ele tá sendo Chantageado, né? Tá sofrendo Algum tipo de coisa Porque assim Eu fui lendo Ah, ok Já sei que não vai ser isso Mas vamos fingir que é, né? Pra tentar deixar o livro Mais legal E eu achei bem interessante Eu acho que Pra quem tava lá Na época que o livro Foi lançado Colou muito Porque vai A coisa vai andando Indicando que, ó É justamente isso E como é um conto Também não tem espaço Pra outras reviravoltas, né? Aham Mas ele vai, vai, vai Até que a hora que ele fala Não, olha É a mesma pessoa E você fala Ah, tipo Desmonta tudo É realmente a definição De um grande plot twist mesmo E o mais legal É que Apesar de eles serem A mesma pessoa Eles não tem só A aparência Diferente, né? Mas eles tem Idades Personalidades E caráteres, né? Totalmente opostos, né? Enquanto o médico É mais velho O monstro Ele acaba sendo Um pouco mais novo Não conseguiu se desenvolver E eu achei muito interessante Isso que no livro fala, né? Que durante toda a vida Do Jekyll Ele sempre desenvolveu O lado bom O lado humano, né? Por assim dizer Então por isso que Talvez ele tenha Ficado alto E bonito Não usa bem essa palavra Enquanto o lado ruim dele Foi pouco desenvolvido Então por isso que Talvez o Hyde Seja feio E meio corcundo E sei lá, né? Achei isso muito legal Então, e um personagem Assim que já aparece No primeiro capítulo E que eu achei muito legal A forma como foi construída A narrativa Que é o Dr. Utterson Que ele é um advogado É pelos olhos de quem A gente vê a história, né? É como se fôssemos nós Assistindo A história se passando Pelo olhar dele, né? Do Utterson E é interessante Porque ele é advogado E aí quando ele recebe A carta do testamento Do Hyde Ele vai pesquisar Por quê? Ele vai investigar, né? Pesquisar é a gente Que pesquisa Advogado e detetive Investiga E aí ele vai investigar Qual é o relacionamento Do Hyde com o Jekyll Porque esse Dr. Utterson Ele presenciou a cena Da criança lá, né? Sim, da criança Sendo pisoteada No primeiro capítulo E aí ele é muito amigo Do Jekyll E ele fala Puxa, eu preciso ajudar O meu amigo Acho que é muito mais A parte da amizade dele Do que o profissionalismo Como advogado Não, não foi ele Ele não viu o caso Não, foi o amigo dele O primo dele Foi o primo dele Isso, e o primo dele Conta a história Tanto que ele não conhece O Hyde, né? Aí ele vai atrás É verdade Exato E aí é doido Porque é isso mesmo Que o Tan falou Porque ele conhece o Jekyll Ele é muito amigo do Jekyll Aí o Utterson E o primo dele Estavam caminhando Pararam na frente da porta E aí foi quando o primo falou Eu presenciei isso Uma certa vez e tal E aí logo em seguida Ele recebe um testamento E aí ele vai atrás Do Jekyll Pra saber Pô, qual que é Esse relacionamento seu Com o Hyde Por que você quer Deixar tudo pra ele E aí desperta Esse sentimento Tan nele Cara, o Jekyll É tão legal É um cara tão íntegro Tão bom Que ele deve estar Sendo ameaçado Deve estar sendo Estorquido De alguma forma Esse Hyde deve estar Fazendo alguma coisa Muito ruim Então eu quero salvar O meu amigo Das garras desse cara E tal E é interessante Que quando ele vai falar Com o Jekyll Falando, olha Eu tô aqui Eu quero te salvar Conta pra mim O que que tá acontecendo Se ele tá te estorquindo Se ele tá te ameaçando Qual que é a reação Do Jekyll O Jekyll só fala Meu amigo Confia em mim Deixa essa história pra lá E aí você fica Uau E ele ainda acha Que o Jekyll Deve ter feito Alguma coisa no passado Que esse cara sabe Porque afinal de contas Quem que nunca tem Uma mancha no passado Mas considerando Quem é o Hyde hoje Não tem nada Que ele possa ter feito No passado Que seja mais absurdo Ou que atrapalhe mais Ou que faça mais mal Do que o que o Hyde Tá fazendo todo dia Então E eu até achei Um pouco estranho Porque tava nessa questão Toda aí do suspense Quem é esse Edward Hyde E aí eu achei estranho Quando acontece o assassinato Que é quando todas as provas Caem sobre o Hyde De uma mulher ter visto Eu falei Ué Sei lá Não achei que casou a narrativa Porque tava sempre tudo assim Muito encoberto Muito misterioso E aí de repente Ela viu a situação Não sei Não foi um ponto negativo Aí pra mim Isso eu achei O contrário Isso eu achei muito genial Porque a gente Já tinha certeza absoluta Que o Hyde era mau caráter Era do mal E que tinha assim Esse requinte de crueldade Que ele gostava De fazer tudo do ruim E aí Começa a narrativa Da mulher De como foi a noite dela Sabe Que ela tava lá Na janela E tal Tranquila E de repente Ela vê Tranquila É Tranquila Tava muito tranquila E aí quando ela vê Essa discussão E ela vê Se o assassinato Tá acontecendo A gente já fala Claro que é o Hyde E tal Sabe Então a gente fica Sabe assim Igual criança comemorando Não sim A gente sabe Quem que é o assassino E tal Então pra mim Nesse ponto de vista Eu achei bem legal E eu acho que O Hyde começa A cometer os crimes Porque o Hyde É a personificação De tudo que é mal Do Dr. Jekyll E ele começa A gostar tanto Da maldade Que ele começa A escalonar Ou a escalar Essa maldade De maneira que Isso tenha mais Requintes ainda E ele possa fazer Em qualquer lugar Em qualquer situação Mesmo que saiba Que possivelmente Possa ter alguém Vendo aquilo Entendeu? Ele não tinha mais medo Das consequências Ele só queria fazer o mal Então Mas aí que tá uma coisa Eu tava pensando Deixar mais pra frente Mas eu já quero falar agora Não é que o Jekyll É do bem E o Hyde É do mal Essa era a intenção Inicial do Dr. Jekyll Do Dr. Jekyll De separar As duas personas dele Aí você pensa Tá, ok Eu já sei Que o Jekyll e o Hyde É a mesma pessoa Mas como que isso aconteceu E aí a gente Entende A gente vai lendo E a gente vai achando Ah, o Jekyll é do bem E o Hyde é do mal O Jekyll é do bem E o Hyde é do mal Mas você percebe Que na verdade Não é que o Jekyll É completamente do bem E o Hyde é completamente do mal Exatamente Exatamente Essa é a grande graça Do livro sendo escrito Nessa época É Porque era uma visão Muito maniqueísta Do bem é bem E o mal é mal E aqui a gente vê Essas nuances Porque tem uma fala Que o Jekyll falou Ele falou assim Eu sei que o Hyde Faz muitas coisas ruins Mas eu tenho tranquilidade De saber De que eu posso Escondê-lo muito bem E ninguém vai encontrar ele Então assim Ele meio que dá aval Pro Hyde Fazer as coisas ruins E isso é ruim E o fato dele decidir Usar a poção Para se transformar No Hyde É o desejo Que está dentro dele De fazer o mal Isso Que não pode estar associado A figura pública do Jekyll É Só que aí O tiro sai pela culatra Porque ele começa O Hyde começa a surgir Sem ele tomar a poção E aí ele tem que tomar a poção Pra voltar a ser o Jekyll O Jekyll A primeira vez Que ele descreve isso É muito legal Que ele acorda Na cama do Jekyll E vê as próprias mãos Deformadas e tal E percebe Que ele está na forma do Hyde E ele se transformou No Hyde Sem tomar a poção Que fazia ele Se tornar naquilo Foi Se transformou dormindo Isso foi muito louco Eu acho que assim A intenção inicial Do Jekyll Não foi que ele quis Tomar uma poção Pra ele liberar o mal Pra ele poder fazer o mal Sem ser identificado Porque ele era Uma figura pública Ele queria desassociar Pelo que eu entendi Ele sentia um peso Muito grande Em sempre ser o honesto Ser o bonzinho E assim Dá trabalho Entendeu? Você manter a honestidade Manter a integridade Ser o cara justo Correto Isso dá trabalho Isso cansa Sabe? E aí Pra ser feliz Você meio que tem que fazer Esse equilíbrio O tempo todo Do que é certo O que é errado O que é certo O que é errado E meio que ele tava cansado De ter que fazer Esse equilíbrio O tempo todo Então ele falou Vou fazer o seguinte Eu vou tirar essa carga Do que é até errado E aí eu vou passar A ser feliz E aí quando ele tira Essa carga Do que é errado Na vida dele Ele fica muito mais sociável Com os amigos Ele faz festa Chama todo mundo Mas é porque ele tava Tipo tirando esse equilíbrio Né? É, no musical Isso é até um pouco Mais claro No musical O pai do doutor Jekyll Ele é esquizofrênico E ele acaba morrendo Por causa disso E aí o doutor Jekyll Começa a pesquisar Uma poção Que realmente consiga Separar as personalidades Exatamente Não necessariamente Que nasça Uma segunda personalidade Como aconteceu com ele Né? Mas que ele consiga Tirar essa Segunda personalidade E realmente Se livrar dela Se livrar Mais como Um alívio mesmo Né? Desse equilíbrio Exato Bom, eu vou fazer A minha vez de Tan aqui Ler um trecho Pra explicar Ah, tava sentindo falta Aqui, cara Mas como a gente disse Né? A resposta toda Toda a discussão Filosófica Está no último capítulo Né? Até então a gente Vai a história O mistério e tal E o último capítulo É a carta do próprio Mr. Hyde Explicando tudo Que aconteceu Da maneira que aconteceu A carta do Mr. Hyde não A carta do doutor Jekyll Sim Isso Nessa carta Nício da carta Ele diz Embora uma pessoa Profundamente dúplice De modo algum Eu era um hipócrita Ambas as partes Dentro de mim Eram perfeitamente autênticas Isso achei muito legal Um pouquinho mais pra baixo Ele continua Dia após dia E dos dois lados De minha inteligência O moral E o intelectual Fui me aproximando Mais e mais Da verdade Cuja descoberta parcial Me valeu Um desastre pavoroso A de que o homem Não é de fato Uno E sim duplo E aí mais embaixo ainda Se cada um Pensei Pudesse ocupar Identidades distintas A vida seria aliviada De tudo que é insuportável O injusto Seguiria seu caminho Livre das aspirações E do remorso De seu gêmeo Mais digno E o justo Poderia percorrer Com passos fortes E seguros Seu caminho ascendente Praticando as boas ações Que lhe dão prazer Não mais exposto A desgraça E a penitência Causadas por obra Daquele mal extrínseco A maldição da humanidade Foi que esses dois feixes Incongruentes Tivessem sido Amarrados juntos Que no ventre Angustiado Da consciência Aqueles gêmeos opostos Lutem continuamente Cara Que sensacional Se a gente for trazer isso Pro universo cristão É a nossa natureza Né? Sim É o pecado Lutando contra Mas então Mas aí agora Eu quero lançar uma discussão Que me incomodou bastante Quando eu terminei De ler o livro Eu falei Agora eu vou pra introdução E aí eu fiquei com meus pensamentos Eu fiquei com medo Dos meus pensamentos Eu falei não Vou jogar esses pensamentos Lá no clube Inclusive até escrevi Pro Tano particular Eu falei não Acho que depois eu falo Mas a gente precisa De ter o mal Pro bem se sobressair Porque a impressão Que eu tenho É que depois que o Dr. Jack Que eu tentou fazer a separação É que desandou o negócio Essa impressão é muito real Porque foi exatamente O que aconteceu Enquanto ele Não, mas desandou Pros dois lados Sim Tanto pro bem Quanto pro mal Enquanto ele vivia Naquela linha tênue Na busca constante Do equilíbrio Entre fazer o bem E fazer o mal E tal Parece que aí A sociedade Ela conseguia caminhar Juntas E todo mundo conviver De certa forma amigável Aí isso que eu fiquei com medo Sabe Eu falei Será que o Stevenson Tá querendo dizer isso De que é bom ter um anti-herói É bom ter o Yin Yang Entendeu Eu acho que ele não quis Fazer apologia a isso Ele quis mostrar Que o ser humano Tem um lado Quase hipócrita E ele faz questão De falar Ó, não é que eu sou hipócrita De querer dizer Que eu sou bom Mas na verdade eu sou mal É que existe Essas duas coisas mesmo Dentro do ser humano Eu não sei como era O senso comum Do ser humano Na época Mas Hoje a gente vive Uma situação muito polarizada Em tudo E essa mistura De que, olha O ser humano Ele é mal Intrinsecamente Ou pelo menos Ele contém Em algumas partes O mal Talvez ele quisesse Fazer essa análise Do ser humano E demonstrar Que, ó Tem um cara Super legal aí Chamado o senhor Doutor Jekyll aí Mas Existe um ride Dentro dele Então existe um ride Dentro de nós também Dentro de todo mundo Me fez pensar Nas redes sociais, né gente Que Os perfis de Instagram Que as pessoas São tão perfeitas Tão bonitas Fotos tratadas E photoshopadas É o Jekyll Instagram é o Jekyll E o Twitter é o Ride Será que o nome Ride Tem a ver com o escondido mesmo? Você viu que tem um trocadilho, né? Eu achei genial esse trocadilho Quando eles estavam procurando o Ride Ele falou Se ele é o Ride Eu sou o Sik Vocês perceberam isso? Tem uma hora Então Eu percebi Que é brincadeira Mas Talvez o nome dele Seja isso É todo mundo tentando Esconder o seu lado do mal E ele é o Ride Ele é o escondido ali É Eu lembrei de um filme Que eu assisti com as crianças Chamado Mega-Mente Um tempo atrás, né? Porque o Mega-Mente Ele é do mal E ele tá o tempo todo Destruindo o bem O tempo todo O dia que ele consegue Destruir o do bem Ele fica perdido Ele não sabe o que fazer E aí ele fica Gente Eu tenho que achar alguém Que é mais do mal Pra eu virar o do bem, né? O que a gente viu Na introdução de spoilers Depois, né? Que a gente leu só no final Eu li um pouquinho Antes da gravação aqui Inclusive A introdução É que o Stevenson Teve um sonho Acordou com esse sonho E resolveu escrever a história Ele escreveu Conta pra mulher Tão bonitinha Mulher, senta aí Que eu tive um sonho Escuta Aí ele pegou E escreveu em três dias A história É Aí ela pegou Leu e falou Você perdeu a oportunidade De fazer uma análise Filosófica De tudo que você descreveu aí Aí ele pegou E falou Nossa, é verdade Ele simplesmente jogou Tudo que ele escreveu Nesses três dias Reescreveu a história Em outros três dias E aí ele colocou Toda essa análise Filosófica aí No final E provavelmente Ele trabalhou toda ela Durante o livro Pra poder chegar A essa conclusão Que ele chegou Então assim De fato Ele estava querendo Passar uma ideia aí Não foi uma simples história Ele queria defender Alguma coisa Mas aqui O que de fato Ele pensava Quando ele escreveu Vai de cada um De como interpreta A obra, né E quer saber Uma curiosidade Em 1888 Quando surgiu Aqueles casos Do Jack Estripador O Magic e o Monstro Tava sendo Exibido nos teatros E eles tiveram Que dar uma pausa Exatamente porque Tava florando aí O mal na galera Então Vocês veem Olha só, gente Caramba Não sabia não A influência, né O que os videogames Fazem hoje Os livros faziam É, então Eu pensei nisso Viu que esse teatro aí É coisa de drogado Como é que o cara Adorou É teatro Ambiente de drogas Ambiente de drogas Pra mim Esse livro É uma análise Que todo cristão Tem que ler Porque é justamente Essa briga E o que eu trago Como aplicação Pra minha vida E acho que seria bom Todo cristão fazer isso É que assim O doutor Jack Querendo ou não Ele aflorou O lado mal dele Meio que Dando a oportunidade Pra o mal Trilhar um pouco Do caminho E nós Como cristãos É exatamente Essa caminhada Que o pecado tem Quando a gente Dá liberdade Pra uma coisinha Que seja do pecado E a gente alimenta Um pouquinho Alimenta um pouquinho E aí o pecado Vai ganhando espaço Vai ganhando espaço E chega um dia Em que a gente Percebe que a gente Acordou e olha Pros nossos rostos No espelho E vê que na verdade Quem tá ali É o pecador Pra mim É aí que pegou Assim o livro Sabe Você dar a primeira Oportunidade E não cortar logo Pela raiz É aquela coisa O quão próximo Do erro Eu consigo andar Pra não ser Contaminado por ele Até o momento Que você percebe Que você já foi Longe demais E o caminho De volta É muito mais difícil Do que você Esperava chegar E assim Eu queria falar Um pouco aqui Da letra do resgate Que agora Já foi liberado tudo O spoilers É uma fita dupla face Que não vai colar A vida dupla É o teu disfarce Pra se enganar É o doutor E o monstro Jack Wenn Hyde Quem você é Na verdade Dá pra saber? Qual a sua identidade Sem se esconder É o doutor E o monstro Jack Wenn Hyde Só conhecendo a verdade Pra se libertar O amor de Jesus É o remédio Que vai te curar Então assim Eu achei tão legal Porque é o amor de Jesus Mesmo É o que vai manter A gente no equilíbrio Da busca entre o bem E o mal Da gente entender Qual é o princípio Bíblico da verdade Pra gente continuar Nessa corda bamba Entre o bem e o mal Que você é Na verdade Dá pra saber Qual a sua identidade Sem se esconder É o doutor E o monstro Jack Wenn Hyde Só conhecendo a verdade Pra se libertar O amor de Jesus É o remédio Que vai te curar E vocês perceberam? Vocês repararam Nas duas referências bíblicas Que o autor coloca? Sim É E assim E são referências bíblicas Bem Pra grandes conhecedores Não são histórias Muito conhecidas O cara conhecia de Bíblia mesmo Só que eu fiz uma coisa Eu falei Eu não vou anotar Porque eu com certeza Vou lembrar delas E agora Eu não lembro de jeito nenhum Quais eram Ele fala lá Dos cativos de Filipos Que se encontra em Atos 16, 26 Olha A Carol fez até A anotação do versículo Tá no livro, é isso? Tá no livro Ah, tem rodapé O meu não tinha rodapé É E aí o outro É escrita na parede babilônica Isso A mão Essa eu falei Essa que eu pensei Falei Não é qualquer pessoa Que conhece a história dos dedos Escrevendo na parede Menel, menel, tekel e persim Isso No verso que fala sobre Daniel Ele fala assim Meu apetite era muito pequeno Esse incidente inexplicável A inversão do experimento Parecia como a escrita Na parede babilônica Prenunciar meu fim E comecei a refletir mais seriamente Do que antes Sobre as questões E possibilidades De minha existência dupla Olha que legal O cara conhecia a Bíblia Não sei se era o Dr. Jack Ou o Ou o Heidler Ou o autor No caso Gente E é tão legal Como que Eu sei que a gente já falou Várias vezes disso No programa inteiro Mas como que Esse livro Ele serviu de fonte Para tantas outras obras E personagens da cultura E eu lembrei muito de Hulk Também Muito, muito de Hulk Sim, sim, sim E aí depois Eu fui pesquisar Falei Será que Hulk também Bebeu nessa fonte Do Jack e Heidler E foi E foi mesmo Eu acho que tem gente Que bebeu nessa fonte Sem saber que estava Bebendo nessa fonte Por exemplo Professor Aloprado Ah não gente O Professor Aloprado Total Tem um filmão Para vocês verem Que tem o Dr. Jack E o Mr. Heidler Também Tem o Sean Conner Inclusive Chama A Liga Extraordinária Ah é É verdade A Liga Extraordinária Mas é uma porcaria O filme É ruim né cara Que despedida Do Sean Conner E é legal Porque por exemplo No Hulk Ele tomou radiação E ele deixou de ser homem Para virar um monstro Mas ele também consegue Se controlar Mantendo o equilíbrio Da raiva A questão do pulso E tal Mas chega uma hora Que ele perde o controle E também não consegue Mais se controlar Entendeu Ele começa a dar vazão Ao lado mal dele Muito mais fácil Do que ele gostaria E o outro filme Também É o Clube da Luta Clube da Luta É total Jack Weinheid Só que quando a gente Fala isso A gente dá spoiler Do Clube da Luta Pelo amor 2021 Quem não conhece Clube da Luta ainda Tem muita gente Que não conhece Eu acho que esse é um bom livro Para a gente ler no literário Também Eu gostaria muito É verdade Apesar de que a gente Vai ler na mesma situação Sabendo o final Eu prefiro ver um filme Não sei porquê Carol, você já se recuperou Do Bach Do episódio anterior Sobre sua querida Agatha Christie Olha Estou tentando Estou usando aí Alguns vídeos do Youtube Para me ajudarem Sabe porquê? Porque todo mundo Que eu assisto Resenha E gravam Alguma coisa relacionada Sobre esse livro Falam tão bem Do livro Você chamou os amigos Errados para gravar Né? Desse livro, Carol Não, porque o pessoal Fala assim Nandri Tenta ler outro Tenta ler outro Eu falo, gente Porque esse Na real Não, mas chega A gente fala mal De Agatha Christie Mas lá na cabine E no grupo do Ictus No Telegram A gente teve uma repercussãozinha Teve gente que gostou Teve gente que não gostou Teve gente que falou Que a gente devia ter lido Outro livro Mas teve o Lucas O Lucas postou a foto De uma pilha de livros Da Agatha Christie E a gente gostaria De mencionar aqui Né, Carol? Sim, sim Ele me falou Olha, essa lista aqui De livros Era da minha sogra Ela gostava muito Da Agatha Christie Eu achei muito legal Porque são livros Com capas mais antigas São clássicos Eu tenho alguns deles A Carol de Recalque Tira uma foto da dela E falou A minha pilha é maior, né? Pior que não A dele é maior Por isso que a gente Tira uma foto É E aí ele falou Que por causa do podcast Ele deixou dois separados Que chamaram lá a atenção Que ele vai começar a ler Que é o Expresso do Oriente, né? E o outro É o Assassinato Na Casa do Pastor Que eu já li E é muito bom Ah, esse aí Foi um dos que me indicaram No particular É muito bom A gente vai voltar Para a Agatha Christie Fica a promessa Que um dia Um dia a gente vai voltar Antes da Jane Eyre, né? Antes da Jane Eyre Com certeza, né? Não, a Jane Eyre é bonitinha A Jane Austen A Jane Austen É, tem que ler Razão e sensibilidade Todo mundo fala Tem que ler Razão e sensibilidade A Jane Austen Mas vamos falar de futuro Deixo passado para trás Viemos de dois livros De ficção e mistério E agora a gente precisa Limpar um pouquinho Nosso coração Limpar a nossa mente Deixar os monstros Para o lado, né? Deixar os monstros de lado E visitar um autor Que a gente curte muito Eu e a Adri Muito, gente E a gente vai fazer O Tan e a Carol ler Vocês já leram ele? A Carol já leu Eu já li Eu já li Eu não tenho certeza Mas vou ler de novo Se não for a primeira vez Porque a gente vai ler um livro Que foi enviado no Clube Ictus Antes de sairmos do Brasil Por isso a gente tem ele físico aqui É um livro bem fininho Para a gente poder se preparar Para o livro do próximo mês Que é As Duas Torres do Senhor dos Anéis Sim! Está chegando mais um Senhor dos Anéis Para quem ama um deleite Para quem não curte muito Vai ter que ouvir a gente falar De Senhor dos Anéis Porque o ano já está acabando A gente prometeu para esse ano O próximo livro já é para setembro Então tem que ser para outubro Ou novembro A gente vai atualizando vocês Tá bom? Em setembro a gente fala Se a gente consegue ou não ler Para outubro Segundo os Senhor dos Anéis Mas a gente vai pegar leve Nesse mês Com um livro fininho De Henry Nowen Gente, inclusive Eu fiz uma postagem No meu Instagram As pessoas falam Ah, Edirinha Indica algum livro Que fala sobre ansiedade Eu estou num período Tão difícil da minha vida É Henry Nowen Sobre ansiedade Henry Nowen Espaço para Deus São dois livros Muito parecidos Inclusive Muito pequenininhos E pequenininhos Fáceis de ler Mas o que a gente vai ler Para o mês de setembro Para o comecinho de setembro Já Então tem que ler agora No mês de agosto Espaço para Deus De Henry Nowen Um convite para a vida espiritual Para a tristeza do Tan Que não gosta muito De livros cristãos Olha o estigma que eu ganho Ah, o lado raid do Tan Eu gravo um podcast semanal Falando de leitura bíblica Mais de uma hora A cada episódio Tem que levar esse estigma Não, mas leitura bíblica É diferente de ler Livros cristãos, né É, um você está indo na fonte O outro você está indo na Na interpretação Mas esse é gostoso De ler facinho Gente, olha, mas esse livrinho Deixa eu falar uma coisa pra vocês Deixa eu ver quantos capítulos tem Vocês que receberam do Ictus Levanta a mão pro céu E aí dá graças a Deus Porque esse é o tipo de livro Que você tem que ter pra ler E revisitar com frequência Não são todos os livros Que eu falo isso, viu Mas esse do Henry Nowen E o discípulo radical Do John Stott Tem que ter pra revisitar Mas ó O Espaço para Deus Tem três capítulos Tem um agradecimento Uma introdução E a conclusão Não, brincadeira Além desses três Tem três capítulos, né E é todas essas coisas Seu reino em primeiro lugar E buscai o reino É, muito bom Que é o que a gente vai meditar No próximo literário Aqui você pode ler com a gente O livro é baratinho Dá pra comprar Infelizmente não tem no Kindle Pelo menos eu não achei aqui Se você achou Mas é porque esse é livro De post-it De fazer desenho Livro de rabiscar De escrever E entregar nas mãos de Deus E pedir perdão É isso, gente É isso Pra vocês terem ideia Um pouco antes Um pouco antes da nossa mudança Pra cá Pra Espanha Eu tava vivendo um período De ansiedade muito grande Por causa da pandemia A gente comprou passagem Ai, cancela a dia Espanha deixa entrar Espanha não deixa entrar Covid sobe no Brasil Desce na Espanha Sobe na Espanha Desce no Brasil Então assim Tava me deixando louca E a ponto de assim De ter assim Aceleramento no coração As mãos suarem E ficar passando mal Ânsia de vômito E não ter vontade de comer Nossa, eu tô ficando mal Só de ouvir a sua descrição Vamos lá pra conclusão Desse fato E aí eu peguei e falei Viu, eu preciso voltar a ler Henry Noem E aí eu li O Tudo Se Fez Novo E naquele mês No mês do meu auge de ansiedade Chegou Espaço para Deus Do Henry Noem Eu fiquei tão emocionada A hora que eu abri a caixa Eu falei Meu Deus, era disso Que eu tava precisando Obrigada E aí eu li O Ictus faz isso pelas pessoas Olha que bonita É quase uma caixinha de promessa A gente abre ali Pega o livro Leia e se sente bem Mas vamos parar de falar do livro Senão vai faltar tema Porque são só três capítulos A gente precisa fazer Render pelo menos Meia hora de episódio No próximo mês Mas o que mais Que o Ictus faz por nós Stan e Carol Fala aí Carol Você é menina Eu tô muito sem credibilidade hoje Olha Poxa Pra quem gosta de ouvir As nossas vozes aí A gente tem o Ictus Podcast Que você pode encontrar lá no nosso site Ou qualquer agregador de áudio E a gente conversa sobre livros De um modo geral É chovendo molhado Temos o nosso diário de leitura Que a gente tá terminando de ler Os Irmãos Karamazov E tem sido uma experiência muito bacana Depois de dois anos de leitura A pandemia inteira Além dos Karamazov Mas tá valendo muito a pena E tem esse projeto maravilhoso Que a gente lança um episódio por semana Que é o Leitura Bíblica Comentada Onde a gente comenta Uma vez por semana Um capítulo da Bíblia Ainda estamos em Gênesis Mas a promessa aí De que há alguns anos A gente Chega em Êxodo É Em 20 anos a gente termina a Bíblia É importante lembrar Que esse Leitura Bíblica Comentada Como ele é um assunto muito específico A gente decidiu abrir ele Num feed separado Então se você vai pelo site Tá tudo junto lá Ictus Podcast Diário de Leitura E Leitura Bíblica Comentada Agora se você usa algum aplicativo Você tem que procurar Por Leitura Bíblica Comentada mesmo Que é um feed separado E aí você vai acompanhar Só esses episódios aí Eles vão ao ar de terça né Carol Isso E os outros é Quarta e sexta O Diário de Leitura E sexta-feira O Ictus Podcast Que cada sexta É um programa diferente Tem muita coisa gente Tem muita coisa do Ictus Sendo lançado em podcast E a gente acompanha tudo Por aqui também Além do literário né Que eles estão aqui com a gente E eles estão lendo muito hein Estão lendo a Bíblia Estão lendo os quatro livros por mês Por isso que a gente tenta Pegar livros que estão No Clube Ictus Pra não colocar uma tarefa A mais pra vocês Mas eu não sei até quando A gente vai conseguir Gente olha só Vocês que estão aí no Brasil Olha assinem O Plano Mar Por mim De verdade Porque olha É tanta raiva que nós passa Do lado de cá do oceano Por que Do mar Do lado de cá do mar Do lado de cá do mar Por falar em Plano Mar Porque além dos livros Serem tão da hora Eu falei pro Guia Marino Eu falei Guia você tá judiando Das pessoas que não podem ter O Plano Mar Tem um negócio que é muito legal Assim E o que eu gosto Agora a gente pode contar né O negócio que a gente pode contar Mas assim gente São cards Colecionáveis Colecionáveis Que fala sobre o livro É tipo Sabe tipo Super trufo A gente fez no tamanho De um card game Então se você Era do Pokémon Do Magic É meio que nesse universo Assim Só que literário Exato Sim Parece um card De sapo de chocolate Do Harry Potter É muito legal Gente Tem que ter Harry Potter né E que dia que vai sair O Ictus do Harry Potter hein A gente tem que fazer O literário A gente tá esperando Que vocês voltarem pro Brasil E eu vou querer o kit Ai de vocês Se mandarem Harry Potter No mar E não mandar pra mim Aí é com o Gui Mas ó Esse plano do mar Que a Adri falou É muito legal mesmo Pra quem assinou em julho Infelizmente já perdeu O kit de agosto Porque no kit de agosto Vão dois livros no mar Tá bom Isso não é muito comum Olha aí E putz A parte ruim De ser dono do Ictus É que vem muito mais livro Do que eu consigo ler no mês E aí tem que escolher Que livro que eu vou ler É o seu É porque não é só o Peixe Grande né Tem os outros planos A gente tem oito planos lá Quatro adultos E quatro infantis Eita Ah mas o mar O mar é aquele Que tá no cantinho do coração né Ai gente ó Fica aí o nosso apelo Aqui do outro lado do mar Que assinem o Clube Ictus Aí do Brasil Que é um privilégio Incrível que vocês tem De receber esses livros Com essa curadoria Maravilhosa Dos nossos amigos Dos Peixes Grandes Do Guia Marino E do Tan e da Carol Que também decidem Alguns livros Que chegam pra vocês aí Com muito carinho Tenho certeza também Às vezes eles erram Mas às vezes eles acertam Pra caramba Gente Porque olha Esse do Magic e o Monstro Foi muito da hora E a gente tem cupom Irmãos.com Pelo amor O povo esquece Utilize Irmãos Sentiu Pra ter 15% de desconto Na primeira mensalidade De qualquer plano hein Mas ó Eu de você assinaria o mar Por mim Por mim Assine e me marca Ah é uma coisa Que a gente fala pouco Mas é bom lembrar Porque a gente sabe Que a maioria dos planos De assinatura assim Dos clubes De qualquer coisa De livro Eles tendem a ter Um tipo de carência O plano de fidelidade Então ah eu assino Aí depois eu não gosto Tem que ficar um ano Tem que ficar seis meses A gente não tem isso tá Você pode assinar E falar Ah não curti A mês que vem Já nem me manda fatura E pronto Não tem problema Então é a chance Você usar o Irmãos aí Ganhar 15% no primeiro mês E ver se gosta Se não gostar Que da hora Mas vai gostar gente Tenho certeza que vai gostar Como que é o nome Do box principal? Peixe Grande Peixe Grande Ó gente Peixe Grande é da hora demais Porque o Peixe Grande É uma mistura de tudo né É muito bom E o Peixe Grande É no mínimo Dois livros por kit né É o único que tem Essa obrigação Mas não tem origami né Pois é Teve uma assinante Que mandou uma mensagem Falando Ah eu gostei Mas eu Poxa fiquei triste Porque não veio origami O Fernando falou Mas é porque O seu plano é de adulto Mas não tem problema A gente vai mandar No próximo kit né Vai ter que escrever pedindo Manda um recadinho Como é que você ganha Manda um recadinho Que você ganha O origami do Fernando Essa semana A gente recebeu De um outro assinante Um videozinho Com um tutorial Pra gente fazer Um origami De marca página Ele falou Ele falou Vocês podiam mandar Sempre Pra todos os kits Um marca página Em origami Fica assim Uma quantidade Um pouco De marca Ele só imaginou Que o origami É feito a mão né E esse ciclo Você repete Todo mês Agora o Fernando Arrumou emprego De novo Acabou o origami Gente Já era É É verdade Ou então O Ictus Pode arrebentar De fazer um monte De assinatura E eu O Fernando Só ficar fazendo O origami Olha só É pode Aí ó Olha o desafio Depende de você Pessoal Muito bom Assinem Clube Ictus Ictus.com.br Pra ter Essas maravilhas Todo mês Na sua caixa postal Ou na sua caixa de correio Ou na sua caixa de correio